Eu vou apresentar aqui pra vocês, sem sombra de dúvida, a pesquisa mais bombástica dos últimos tempos. Talvez nas últimas décadas. Uma entrevista que mostra como o nosso sistema judiciário foi aparelhado, corrompido por dentro e transformado numa máquina de repressão e de perseguição política. Nas mãos de uma pessoa. Uma pessoa que todos no país conhecem. Alexandre de Moraes. Um rosto que tá circulando, se você abre o celular hoje, um dos rostos que vai aparecer em questão de minutos pra você é desse cidadão. Até poucas semanas, um cidadão anônimo. Ninguém sabia da existência dele. Mas foi peça fundamental nessa organização criminosa criada dentro do nosso sistema judiciário. Do nosso TSE. Da nossa Suprema Corte. Corrompendo instituições que são vitais para uma democracia sadia. Eduardo Tagliaferro. Ou Tagliaferro. Esse nome tá circulando o dia inteiro, há vários dias, como sendo a peça fundamental. Uma peça crucial nesse sistema. Um homem que estava fazendo o seu trabalho. Estava cumprindo ordens. E agora está pagando um alto preço por ter cumprido essas ordens ilegais. Possivelmente será perseguido também por Alexandre de Moraes. Todos os indicativos já mostram que Alexandre de Moraes vai tentar destruir a vida desse cidadão. E numa tentativa de sobreviver, ele está vindo à tona e contando tudo o que aconteceu. Ele era o perito do TSE, daquela gestapo do TSE que o Alexandre de Moraes havia criado. E era ele responsável por fornecer os relatórios para derrubar os perfis que o Alexandre de Moraes não gostava. Então, ele deu uma entrevista recentemente. Tá aqui ele do lado do Alexandre de Moraes. Sinceramente, eu sinto pena desse cara. A vida dele está virada ao avesso. A família dele deve estar sendo perseguida. Ele deve estar sendo ameaçado constantemente. Afinal de contas, ele está abrindo o jogo, mostrando as entranhas de uma ditadura que o Alexandre de Moraes criou dentro do nosso sistema judiciário. Então, vamos às perguntas. E você? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vale a pena assistir até o final. Aqui ele conta o porquê que ele decidiu conceder essa entrevista. Não conversei com ninguém até agora, mas com a Revista Oeste faço questão. Conheci a Revista Oeste pelo TSE. Nas mensagens divulgadas, digo que não encontrei nada da Revista Oeste. Sou ético. De fato, não existia nada. Tanto é que o Ayrton Vieira diz, use sua criatividade. Pegue coisas mais ácidas. Nem coisas ácidas havia. O senhor vazou mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Aqui ele fala que não, que ele jamais faria isso porque ele conhece o Alexandre de Moraes e ele jamais teria coragem. Ou seja, ele sabe que o Alexandre de Moraes poderia destruir a vida dele. Glenn Greenwald e Fábio Serapião, responsável pelas séries de reportagens O Procuraram, recebi contato do Flávio e Fábio Serapião uma vez querendo falar comigo. Não respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas. Aliás, enviei para o STF as perguntas que o repórter da Folha de São Paulo fez para mim. Ou seja, ele é um cara que fez tudo de acordo com o que deveria ser feito para se preservar. Aí fala sobre a questão de violência doméstica. O que aconteceu? Fui preso ilegalmente porque não houve violência doméstica. O disparo da arma foi acidental. O processo que ocorre no município de Caieiras trata apenas de disparo acidental de arma de fogo. Todas as testemunhas são claras. Não atirei. O laudo mostra que minhas mãos não tinham vestígio de pólvora nem de chumbo. Foi uma armação política. Não fui sequer para uma cela. Fiquei numa sala a noite inteira. E aí fala... Levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras, onde corria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse... Poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Como um telefone em seis dias sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna ao Franco da Rocha. Isso ocorreu no dia 9. Então, durante esses seis dias, qualquer pessoa que tem tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Com certeza. O senhor recebeu o celular de volta? Aqui ele conta que recebeu o celular de volta. Os policiais... O que os policiais disseram ao senhor? Vamos às perguntas mais importantes. Não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Não tenho dúvidas. Já houve gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro, mas nem tem o material. Não queria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. Meu telefone é pessoal, perdi tudo. De quem o senhor suspeita? Ele fala que prefere não falar. Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que foi para Brasília. Ali não era a minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte. As mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que sou eu que sou o Coteluso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca. Não tem jeito. Sempre tive dúvidas dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Eu sempre percebeu que os procedimentos eram legais, mas ao mesmo tempo ele dizia. Como é que fala não para um ditador? É isso. O senhor atuou como chefe do departamento mais importante da inteligência? Aí ele fala, fui chefe do departamento de fake news do TSE, aquele departamento que o Moraes criou e era o chefe. Também núcleo de inteligência nacional das políticas. Integrei a comissão. Aí ele fala o que ele fez. Vamos lá. Como era a relação do senhor com o Alexandre de Moraes? O ministro é muito blindado. Se falou comigo três, quatro vezes, foi muito. Então as coisas vinham e não eram para mim. A assessoria monitorava de fato o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo. Movimentação em redes sociais, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade. Agora, a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum. Só recebia ordens. O senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só do STF. Pelo que percebi, era um grupo deles. O Alexandre de Moraes integrava esse grupo. Como os relatórios eram produzidos? Eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TCE. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de que queria ter golpe. Queria ter alguma coisa desse gênero. Então, o medo era de que se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido. O relatório de minha parte era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Cara, a situação é triste. Em uma das trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TCE. Pedidos por Ayrton Vieira sugerem que a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à corte eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Não. No TCE, havia e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entendeu? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime. Não é rito. Isso não é comigo. Me formei em direito há mais de 20 anos. Não estou nem atualizado em relação ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal. O que é que determina os ritos? As formas processuais de agir. O senhor recebeu ordem absurda? Prefiro não responder essa pergunta. Ou seja, recebeu ordem absurda e está com medo de falar porque é a percepção de um ditador. Já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca. Porque não tinha como. Mas de coração aberto. Com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita. Jamais de esquerda. E sim, evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava, não, isso aqui não. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção. Não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levantava esse material pra mim ver o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso. Mas não tive opção. Meu Deus. Eu era um funcionário. Sempre teve opção. E como se fosse um cozinheiro ou o dono do restaurante falava assim, quero que você faça feijoada hoje. Coloca a beterraba na feijoada. Suponha que respondi, ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu, não? Põe a beterraba. Tá bem, colocaria a beterraba. O TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos do 8 de janeiro. Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes. Ficha civil, vamos dizer assim. A equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho. Cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis, que estavam desarmados. O problema todo foi o quebra-quebra ali. Invadir o prédio público é errado. O senhor recebia ordens e repassava para a sua equipe. É assim que funcionavam as investigações? Sim, as coisas mais urgentes vinham para mim. E eu as repassava para a minha equipe. Havia amanteuramento, produção de relatórios. Era impossível, como ser humano, analisar sozinho a ficha civil de 1.500 pessoas. Pelo volume, acredito que não teve tempo de ver se os presos eram peões ou presidentes. Não dava, mas está todo mundo sendo condenado a 17 anos. O senhor chegava a realizar o levantamento das contas? A quebra de sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorriam pelas mãos dos juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Minha equipe apenas enviava os links. Dizia quais perfis eram oficiais, quais eram de pessoas físicas, quais eram de fã-clube. A determinação não era minha. Como funcionava o núcleo formado por coronéis da PM? O núcleo de inteligência era de inteligência. Esse núcleo não teve muita utilidade. Servia apenas para informar. Olha, não tem barreiras nas estradas, não há caminhões, não tem incêndio nas ruas, não há setor de inteligência no Brasil. Qual o sentimento do senhor em relação a Alexandre de Moraes antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas a direitos. E muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão. Mas não me importei com a exoneração porque não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho duas filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que tinha pedido exoneração. Até uma figurinha de WhatsApp com a minha cara dizendo assim, vou pedir exoneração. Tiravam sarro da minha cara. E até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro. Mas a forma como Alexandre de Moraes está agindo comigo, sim, estou chateado. Virei desafeto dele. Ou seja, provavelmente vai... Ou seja, né? Bem-vindo, cara. Um dia você é o caçador, no outro dia você é a caça. Vai preso. Não tem nada a fazer, né, otário? Não tinha opção, né, otário? Você vira caça. Beleza. Otário. Disse mais uma vez que estava preocupado. Alexandre de Moraes sabia de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero. Pensei, pô, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. E eu, que fazia parte da equipe, estou sendo investigado. O cara que só cumpria ordens é o vilão. As ordens vinham diretamente de Ayrton Vieira? Sim, é exatamente o que está nas reportagens. Falava sempre com Ayrton Vieira. Jamais tratei com Alexandre de Moraes, pessoalmente. Conversei com o ministro três ou quatro vezes na minha vida. O que o senhor acredita que virá a seguir? Ah, nem sei o que tem lá. A gente tem tanta conversa, até como amigos. Não posso te dizer. O que não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora eu comprei um novo telefone, procurando as conversas aqui no WhatsApp, percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro da minha inocência. Na verdade, não estou como investigado. Estou como testemunha. Estou despreocupado. Não fiz nada. Estou preocupado apenas com a possível retaliação. Retaliação ele se refere, obviamente, ao Alexandre de Moraes indo para cima dele. Essas mensagens, esse testemunho, mostra as entranhas de um sistema persecutório que só existe em países onde a ditadura é reconhecida internacionalmente. Ele está falando claramente que recebia ordens para censurar pessoas que não tinham fundamentação e que ele mesmo questionava essas ordens. Agora que vazou essas conversas, ele está vindo à tona para falar o que está acontecendo. Agora você questiona, né, rapaz? Ele tem medo de ser um possível alvo de queima de arquivo, de ser preso, de desaparecer. Então, com o que ele está pensando? Eu vou colocar em evidência. Eu tenho que estar em evidência para que nada aconteça comigo. Só que o que ele não entende é que com o Alexandre de Moraes isso não adianta. Eduardo Taliaferro, com o Alexandre de Moraes, não importa você estar em evidência ou não. Se ele quiser acabar com a sua vida, com a sua família, ir atrás da sua esposa, ele vai fazer isso. E querendo ou não, meu amigo, em grande parte, o senhor ajudou a levar o Brasil nessa situação. Que Deus abençoe a sua vida. O vídeo está na descrição para vocês fortalecer e no like. E até a próxima. Tchau, tchau.